aqui né juntas, juntas você e eu que alegria né e ó, Lula Lula, você, eu então é uma conversa a três a trezentos, a três milhões a três trilhões a três milhões hoje é segunda-feira dia sete de outubro de dois mil e dezenove, eu sou Mauro Lopes, esse é o Lula e este é o Paz e Bem de número trezentos e vinte o Paz e Bem não é sobre o Lula mas é interessante né, porque atualmente no Brasil parece que tudo remete a ele né, tudo remete a Lula, então não é um Paz e Bem de Lula mas ele tá aqui presente e aí quero partilhar com vocês antes de entrar no tema propriamente do Paz e Bem esse fim de semana foi muito muito intenso, aconteceu muita coisa de fato, aconteceu muita coisa e eu quero ah, quero contar pra vocês quero, deixa eu achar aqui como é que eu vou, ah, salvei uma foto que eu quero mostrar pra vocês pra vocês esse fim de semana aconteceu muita coisa, eu tava de plantão no 247 então muito antenado, muito ligado fui até São Paulo no domingo, já vou contar isso é, aconteceu muita coisa é, ando muito, muito apaixonado por uma mulher e e a gente tem e sei lá eu canto milagre mas não canto a santa ainda, como se diz, né é, é uma maravilha, né viver apaixonado, apaixonada é uma das coisas mais maravilhosas que pode haver na vida e apaixonados e apaixonadas por alguém apaixonados e apaixonadas pela vida, né pelo prazer, pelo desejo pelo gozo da vida, né apaixonados e apaixonadas por aquele e aquela em quem, pra quem olhamos de maneira constante, insistente e seguimos e seguimos e buscamos seguir e contemplamos é disso que nós vamos falar hoje mas antes antes quero falar do domingo no domingo eu fui a São Paulo e porque ele tem a ver com a nossa temática aqui eu fui a São Paulo por três motivos primeiro não sei se todos sabem eu moro em Bertiola que é uma cidade litorânea e é mais ou menos duas horas de São Paulo e a passarada tá toda aí já, né por a nossa conversa fui a São Paulo por três motivos primeiro que há muitos meses eu não ia a uma missa e me sentia muito convocado por Júlio Lancelotti o padre Júlio Lancelotti a gente tem uma relação antiga já do tempo que eu fui missionário na pastoral do povo da rua e me sentia se tá querendo celebrar a missa com o padre Júlio, né tá lá pra gente ir juntos né pra celebrar a Eucaristia tá partilhando e poder também abraçá-lo beijá-lo tá com ele contemplar o padre Júlio né que é uma referência pra mim acho que é uma referência de no país hoje depois fui visitar o Frei Gustavo Medela um franciscano fantástico um gigante assim um sujeito enorme ele saiu teve alta cheguei fui visitar ele já teve alta no hospital teve um um súbito apareceu subitamente um tumor benigno no cérebro dele foi extraído ele tá ótimo não tem sequela nenhuma tá super bem mas fui lá visitar abraçá-lo é estranho abraçar esse Frei Gustavo porque ele realmente é muito grande ele tem sei lá cinco metros de altura então abraçar o Frei Gustavo é sempre uma experiência e depois fui na Avenida Paulista pra encontrar a Rosângela a Janja que veio a São Paulo ela mora em Curitiba veio a São Paulo com amigas pra assistir um show e me trouxe um presente do presidente Lula do presidente Lula do presidente Lula como é que não dá pra amar um homem que tá na cadeia e decidir um presente é muito muito impressionante né é é chocante realmente que isso possa acontecer e aí o que presente ela me trouxe e aí bom e aí fui pra Paulista e é uma maravilha a Paulista aberta pras pessoas fechada fechada pros carros e as pessoas vão vindo encontrei um grupo de jovens que fazem um grupo de street dance foi uma festa encontrá-los eles chamam Vipers né foi muito muito legal assim foi muito impactante encontrei muita gente né encontrei muita gente vi né admirei contemplei essa maravilha das pessoas andando em liberdade e alegria pela Avenida Paulista era de manhã fiquei só uma parte depois eu precisava voltar pra ver se eu vou trabalhar tava no plantão do 247 né e esses meninos e meninas do Vipers meninos e meninas da periferia mas todos uniformizados prontos pra fazer a apresentação deles acabei não vendo que eu precisei voltar e aí foi muito legal porque aí eu falei pra eles assim eu parei eles né a gente fez uma farra e parei os meninos e meninos e falei ó tem um desafio pra vocês uma pergunta é qual foi o hino do Rock in Rio este ano é muito legal e imediatamente eles começaram a pular né e a gritar ei Bolsonaro vai tomar no cu ei Bolsonaro é foi muito divertido né mas virou um hino mesmo né virou um hino do país né tem o hino olê olê olá Lula tem o hino Lula livre e tem esse outro hino que é o desejo do Brasil em relação ao Bolsonaro e importante dizer o seguinte quando se quando há este hino em direção ao Bolsonaro ele não significa que esta atividade sexual seja negativa não significa é que se tornou né é uma atividade sexual fantástica positiva maravilhosa né que os homossexuais e os heterossexuais também praticam então é muito maravilha mas tornou-se né tornou-se uma ideia de né mandar alguém para aquele lugar mandar alguém para o inferno mandar alguém para né mas a atividade em si pode ser muito prazerosa acho que as pessoas muitas pessoas tem essa experiência ao longo da vida e qual foi o presente do Lula? qual foi o presente do Lula? ó aqui ó ele mandou este Lulinha para mim então essa casa aqui está cheia de referências do Lula com um autógrafozinho dele aqui fiquei muito feliz e aí este Lula que Lula é este aqui gente? este Lula é o presidente do sindicato dos metalúrgicos ó ele aqui na Assembleia Carregada no braço do povo né ele ele é o presidente do sindicato dos metalúrgicos companheiros companheiras esse aqui é o Lula né e aí tem a estrelinha do PT e na faixa Lula livre inocente esse Lulinha aí ele veio fazer companhia para este outro Lulinha que eu já mostrei aqui é o Lula presidente né ó ele era assim e ficou assim companheiros aqui é nunca antes da história desse país e tá aqui né dois Lulas duas representações desse homem que é uma referência no Brasil e no mundo hoje e aí eu resolvi o seguinte como lindos né deixa eu achar aqui que eu quero dar esse Lula não consigo saber quem me mandou uma mulher me deu lá na Vigília Lula livre ela ah não me deu a referência dela uma mulher maravilhosa lá de Santa Catarina que fez este aqui que o Lula me mandou deixa eu achar pra vocês eu vou botar a referência na descrição do vídeo deixa eu achar que tá aqui quem fez este Lulinha eu separei ontem pra pra dizer pra vocês e acabei que não coloquei não escrevi mas eu vou achar aqui um segundo só é lindo ah tá aqui ó é a Marilsa Barato Marilsa Barato é Marilsa com S Barato deixa eu mostrar ela aqui ó ela até me ela mandou uma mensagem tá aqui ó maravilha Marilsa Barato então é o seguinte não é fantástico ela a Janja me mandou uma mensagem no comentário informando que ela é autora de Lulinha e ela escreveu também ficou bem feliz de ver a foto então é o seguinte acha o perfil da Marilsa Barato se você quiser e pergunta se ela não pode fazer um Lulinha pra você né então e se a Anne Hidalgo que é a prefeita de Paris decidiu que Lula é cidadão honorário de Paris cidadão de honra de Paris não é qualquer coisa não é nascer em Paris é ser adotado por Paris é muito muito forte eu resolvi o seguinte que nesta na casinha no mosteirinho que é onde eu moro o Lula também é cidadão honorário a partir de agora é cidadão de honra então é esse pano de prato esse pano de prato que o Meri mandou pra nós ele vai ficar aqui como bandeira desta casa que tem Lula como cidadão honorário não virado pra dentro virado lá pra fora virado pra rua passa pouca gente mas quem passar vai ver que aqui tem uma pessoa que é cidadão honorária que é Luiz Inácio Lula da Silva né bem te vi eu bem te vi gostou ele bem te viu bem te viu presidente Lula então bom então foi fantástico né tudo isso foi muito muito impressionante muito muito impactante e aí o Paz e Bem de Hoje acho que tem tudo a ver dialoga com essa temática toda porque o Paz e Bem de Hoje é a ideia de que cada uma de nós cada um de nós podemos ao longo da vida tornarmos e faremos isso isso acontecerá inevitavelmente ao longo da vida nós vamos deixa eu subir um pouquinho agora que todo mundo já viu bastante o Lula aqui só pra também a gente poder contemplar esse amanhecer aqui né bonito fica tudo vendo só a cabeça dele aqui né não vai ter sol choveu muito aqui em Bertioga o sol não moveu o sol surgindo mas vamos ver no clarear então a ideia de que nós ficamos parecidos ao longo da vida com aquele ou aquela com quem a quem contemplamos é isso se a gente olha Lula a gente vai ficar parecido com Lula não tô falando fisicamente apesar de que é interessante quem olha pessoas casadas por 30 40 anos e que são casamentos que perduram em amor e não em infelicidade a gente vai vendo que vão ficando parecidos o marido a mulher o homem o homem a mulher a mulher vão ficando até que parecidos de tanto que um contempla o outro no maravilhamento do amor e assim é a gente tem condição a gente tem possibilidade de nos tornarmos parecidos nós nos tornaremos de fato parecidos e parecidas com aquele aquela a quem contemplamos então a vida é uma escolha de quem contemplar quem contemplar aquele ou aquela aqueles e aquelas a quem contemplamos nós poderemos ficar parecidos nós iremos ficar parecidos por que que eu tô falando isso? isso me veio por conta da oração final da missa de outra oração após a comunhão maravilhosa o Júlio chamou atenção pra essa oração também depois eu fiquei muito impactado quando ele ele leu a oração depois da comunhão diz assim ó possamos ó Deus onipotente saciar-nos do pão celeste inebriar-nos do vinho sagrado né é a Eucaristia para os cristãos católicos né você come do pão e bebe do vinho para que sejamos transformados naquele que agora recebemos lindo eu fiquei muito tocado quando ele leu isso então no no processo para os cristãos católicos a Eucaristia a Eucaristia é importante a Eucaristia é o momento culminante da contemplação que se faz desta figura chamada Jesus Cristo é o momento culminante da contemplação é quando você olha de maneira mais mais fixa profunda detida quando você contempla Jesus Cristo e aí esta oração é muito maravilhosa porque a ideia é o seguinte esta contemplação que significa comer é lindo isto é uma imagem bonita você come esta pessoa você come esta pessoa você traz esta pessoa para dentro de você o ato sexual é isso também a maravilha do ato sexual é esta maravilha esse comer do ato sexual é isto entrar para dentro de uma pessoa trazer esta pessoa para dentro de você e aí você se transforma naquele em que você comeu então este que você comeu transforma-se em parte passa a ter parte de você transforma-se em parte de você o grande desafio da jornada mística da jornada espiritual é manter este olhar e não deixar o olhar escapar logo depois da Eucaristia é sustentar este olhar ao longo do dia dos dias das noites ao longo da vida e aí nós vamos nos tornando parecidos e parecidas com Cristo mas isso não é uma coisa do cristão a budidade a budidade significa tornar-se um pequeno uma pequena buda é seguir os ensinamentos de buda é seguir a figura de buda passo a passo a mesma coisa com os orixás olhar para Xangô que é o orixá que eu escolhi para representar aqui hoje contemplar Xangô cotidianamente é tornar-se um filho uma filha de Xangô é adquirir as características desse orixá é aos poucos e tornando-se parecido e parecida com Xangô isso é fundamental na vida isso é fundamental na mística isso é fundamental na espiritualidade é esta decisão de olhar sem parar de contemplar e gente isso é importante isso acontece para o negativo também se eu contemplo alguém com raiva com ódio eu também torno-me parecido com essa pessoa esse é um cuidado que nós precisamos ter cuidado para não fixar o seu olhar na pessoa por quem você tem repulsa para com essa coisa de ficar olhando e ficar com raiva do Bolsonaro o tempo todo e transformar isso no centro da sua vida você vai ficar parecido e parecida com o Bolsonaro eu garanto para você essa é uma característica da contemplação a contemplação ela está isenta de positividade ou negatividade ela nos torna parecidos com aquele ou aquela com quem a quem a gente contempla a quem a gente olha fixamente aquele a quem a gente tem na mente no coração o tempo todo tanto faz se é de maneira positiva ou negativa então cuidado cuidado tenhamos cuidado para quem que a gente olha para quem que a gente dirige nossos sentimentos nossos desejos e a gente pode ficar parecido esse eu fiz um post no facebook sobre uma figura que me encantou demais me encantou demais que é um contemplativo de Jesus Cristo é um tcheco maluco maravilhoso que é foi feito cardeal pelo papa Michel Cerny Michel Cerny ele é cardeal desde sábado olha que história fantástica quem me contou a história foi o o Júlio Lancelotti o padre Júlio durante a missa ele contou essa história depois eu fui atrás de mais detalhes e acabei fazendo um post na quinta-feira esse Michel Cerny era padre na sexta-feira o papa nomeou o arcebispo no saldo ele foi feito cardeal maravilha quem é o Michel Cerny Michel Cerny é um homem que passa a vida contemplando este que o inspira Jesus Cristo e ele está ficando a cara de Jesus Cristo como Francisco cada um do seu jeito é o Francisco assim mais atarracado mais gordinho Michel Cerny vou mostrar para vocês magrinho as mulheres vão ficando parecidas com o Buda claro a gente vai ficando parecido de uma maneira misteriosa vamos ficando parecidos então o Michel Cerny é alguém que tem a vida dedicada a seguir os passos do seu mestre na relação com os mais fragilizados como o seu mestre fez especialmente nos últimos anos e depois e o papa Francisco nomeou na qualidade na qualidade ainda de padre para ter um olhar para ser o responsável pelo tema dos migrantes no interior no Vaticano na igreja então ele olha ele contempla o tempo todo a figura do Cristo nos migrantes e ele se tornou um cardeal migrante o rosto do migrante eu vou mostrar para vocês para você eu falo vocês mas tem gente que assiste em família como a Jaysa esse aqui é ele está lá no meu Facebook tem um post olha que figura que figura então o que acontece com ele o que eu queria chamar a atenção olha bem a cruz os bispos e os cardeais levam algo que se chama cruz peitoral olha a cruz peitoral do Michel Serg sabe o que é isso aqui gente isso aqui é um pedaço de madeira de um barco que afundou diante da ilha de Lampedusa na Itália com migrantes vários morreram este prego no meio que a gente viu aqui é o prego do barco este prego do meio é o prego que martelou as mãos e os pés de Jesus na cruz que martela cotidianamente as mãos e os pés dos pobres ao redor do mundo nas suas cruzes de intenso sofrimento é fantástico porque os cardeais a imensa maioria dos cardeais levam a cruz peitoral com ouro cavejadas de pedras preciosas sabe o que acontece com esses cardeais eles ficam parecendo ouro e pedras preciosas ou melhor eles ficam parecendo com aqueles que prestam vassalagem e serviço aos detentores do ouro e das pedras preciosas do mundo aos ricos esse aqui não Michel Cerny é o cardeal dos migantes é o cardeal dos últimos então é com estes que ele fica parecido é porque a contemplação deles é voltada a eles ou em última análise é voltada ao mestre dele as pessoas vão ficando parecidas com o Buda com o Xangô olha que maravilha olha aqui essa aqui é a capa do paz e bem de hoje ó o Michel Cerny sua cruz Xangô essa aqui é uma imagem de Xangô de Caribe de 1968 e esta é uma estátua de Buda nós podemos e devemos ficar parecidos assim assim olha que maravilha esse Xangô eu quero ser parecido com esse Xangô eu quero ser parecido com esse Buda eu quero ser parecido com este Cerne e seu Mestre Jesus então que a gente faça como nessa oração esta jornada que é alimentarmos comermos comermos de tão perto que a gente quer estar destes e destas que são nossas inspirações para a vida que são nosso alimento para a vida e que fiquemos parecidos com nosso alimento que fiquemos parecidos parecidos e parecidas com Cristo com Buda com Xangô que fiquemos parecidos e parecidas olha aqui com o nosso Lula sim porque isso não quer dizer isso não quer dizer ficar parecido com esse Lulinha metalúrgico com esse Lulinha presidente não quer dizer idolatria a gente olha para ele e vê defeitos ele mesmo fala dos defeitos que ele tem mas quer dizer o seguinte seguir de perto em amor seguir muito de perto tornar alimento vamos fazer isso juntos acho que é uma caminhada para a gente fazer juntos juntas cada um do seu jeito cada um do seu jeito cada um com a sua contemplação cada um olhando para aquele e aquela da sua caminhada caminhada de espiritualidade mas gente é possível a você que é cristão que é cristão pentecostal neopentecostal um evangélico tradicional um católico olhar para Buda não problema olhar para Xangô a mesma coisa para você que é do candomblé da Umbanda para você que é do budismo do espiritismo do xamanismo pode olhar pode contemplar está livre está livre é isso aí que a gente passe a vida nessa contemplação que a gente tenha um cuidado né e olhar para para onde a gente dirige nosso olhar para onde a gente dirige nosso desejo pois bem chega nossa senhora passou o tempo hoje eu estou de folga do 247 então estou meio relaxado nessa segunda-feira estou meio relaxado com o tempo comecei mais tarde estamos terminando mais tarde também alegria alegria pela partilha alegria por estarmos juntos e juntas e podemos fazer esse caminho juntos e juntas e a gente vai podendo ver cada um de nós eu vou vendo você você vai me vendo a gente se transfigurando ao longo da vida nesses para quem a gente dirige nosso desejo e nosso olhar então vamos fazer um pouquinho de silêncio a gente tem essa maravilha né que é a passarada que embala nosso silêncio e abrir espaço né para estes estas a quem a gente segue no nosso coração né para que eles vão deitando raízes no nosso coração no nosso ser como sempre vai espinha ereta deixa eu baixar aqui um pouquinho isso vem para cá vamos meditar juntos espinha ereta coração tranquilo respiração profunda o mantra do corpo e o mantra da mente escolhe escolhe você uma palavra para que seja o seu mantra a sua construção de espaço de silêncio em seu interior fechei meus olhos feche os seus e oYA que se ice são um que se que se que se cura e tá everywhere isso que eu olhe pra você e veja uma pequena e bonita expressão do Cristo de Buda, de Xangô que eu olhe pra você e veja uma pequena e bonita expressão daquele ou daquela que é a contemplação da sua vida que é o olhar da sua vida a quem você dirige ou que é o desejo de seguimento da sua vida que você faça isso também em relação a mim e que a gente passe então a vida maravilhados e maravilhadas uns com os outros isso é que importa o resto o resto é praia mar e surf legal gente boa semana pra todos nós paz e bem 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 Tchau.